Pense em música country, pense em Brad Paisley de chapéu de cowboy. Seu nome é sinônimo desse gênero de música que é difícil separar essas duas imagens. Ele estourou na cena da música country com seu álbum de estreia Hunid Speakers, que ultrapassou a marca de um milhão, e diz tudo sobre o talento e a popularidade desse músico country. Sua música une perfeitamente a música country tradicional e a música rock do sul. Suas habilidades de composição de músicas são lendárias. Alguns de seus primeiros trabalhos para outros músicos foram grandes sucessos e provaram ser salvadores de carreira. O apelo de suas músicas está na referência frequente à cultura pop e no delicado manejo do humor. Ele excursiona sozinho ou com outros músicos, realizando shows de abertura para outros artistas importantes ou programas de TV. Ele dedica a maior parte de seu tempo trabalhando em seus álbuns, tocando em reuniões cívicas, ou polir suas habilidades de composição de músicas. Em outras palavras, o amor desse músico apaixonado pela música sertaneja parece consumir seu tempo tão intensamente que uma visão geral de sua carreira o estabelece como um homem tão comprometido com a música que parece estar possuído por ela. Para saber mais sobre esse artista que subiu nas paradas do país de forma consistente nos últimos 15 anos, role mais adiante. Brad Douglas Paisley nasceu de Douglas Edward, funcionário do Departamento de Transportes da Virgínia Ocidental, e Sandra Jean Paisley, professora. Quando ele tinha 8 anos, seu avô materno lhe deu um violão e o ensinou a tocar. Sua primeira música, Born on Christmas Day, foi escrita quando ele tinha 13 anos. Logo, ele formou uma banda chamada Brad Paisley & The Cnotes, e começou a se apresentar em eventos sociais e reuniões de clubes. Ouvindo-o tocar, o diretor de programa de uma estação de rádio em West Virginia pediu-lhe para ser um convidado no Jamba Riusa. Ele logo se tornou um membro da programação semanal e pelos próximos 8 anos também abriu para Dejudos, George Jones e outros. Ele ganhou uma bolsa de estudos para Belmont University, estagiou NASCAP, Atlantic Records e Fitzgerald Artry. Ele também conheceu Frank Rogers, Kelly Lovelace e Chris Dubois, com quem teve relações de trabalho bem-sucedidas. Ele assinou um contrato para escrever músicas ou M-Music Publishing dentro de uma semana de sua formatura, e escreveu Another You, lançado em 1997, para David Carey e Watch My Baby Not Come Back, lançado em 1999 para David Ball. Mencionar ano Ele estreou como cantor com o Hunid Speakers, lançado em 1999 e seguiu com seus hits nº 1, Rededint Heavy Tobey e We Dance. Em 2000, ele ganhou o CMA Horizon Award e o troféu de melhor novo vocalista masculino da Academy of Country Music. Em 2001, ele recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Artista Novo e mais tarde foi introduzido no Grão Leopre, o mais jovem a participar, e sua performance no Grão Leopre recebeu uma indicação ao CMA de evento vocal do ano. Em 2002, ele lançou o I'm Gonna Miss Haar, também conhecido como The Fishing Song, e seguiu com You Wish You The Stay, Vrap The Round, e Two People Fell In Love, como parte de parte segunda, que ficou em 10. Mood on the Tears, lançado em 2003, alcançou o nº 1 da Billboard no ano seguinte, Whiskey No Lab. A nona faixa ficou em segundo lugar nos 100 melhores vídeos musicais da CMT. Em apoio ao seu álbum, 5TH Deer, ele tocou para um milhão de fãs em 94 cidades e durante um período de 10 meses em 2008. Mais tarde naquele ano, ele trabalhou com Keith Urban no aclamado Play e deu início à sua turnê parte segunda também. Wesley Co. organizou o CMA Awards em 2009. Além de vocalista masculino do ano, seu evento start a band em colaboração com Keith Urban ganhou o prêmio musical Event Off The Year. Em 2011, Old Alabama, o segundo single de This Is Country Music, tornou-se seu 19º hit nº 1. Mais tarde naquele ano, ele forneceu trabalho de voz para vários personagens em South Park. Lançado em 2013, V.L.O.S. teve dois singles que alcançaram o segundo lugar na parada Country Airplay, Souther e Comfort Zone, e Beat The Summer. Ele está programado para se juntar aos Rolling Stones no palco ainda este ano. Chicks, Online, Letter Tommy, I'm Still A Guy, Endviting All A Woman, no álbum 5TH Deer, deu a Pesley 8 hits consecutivos no ponto 1, o álbum recebeu 3 indicações ao Grêmio e ganhou como melhor instrumental country por Trotlenet. Whisky no Lab, a nona faixa da dupla platina, Mood on the Tires alcançou o terceiro lugar na Billboard Hot Country Singles e Tracks em 2003. Seu vídeo foi classificado em segundo lugar nos 100 melhores videoclipes por CMT. Em 2006, Timmy Will Vaster ganhou o CMA Award de melhor álbum e recebeu uma indicação ao Grêmio de melhor álbum country. Pesley realizou aproximadamente 17 turnês, trabalhou em 10 álbuns de estúdio, a maioria dos quais ganhou dupla platina, e ganhou quase 51 prêmios de prestígio por sua música e composição. 32 de seus singles começaram sua corrida na Billboard Hot Country Songs dos Estados Unidos. 18 deles alcançaram o primeiro lugar com um recorde de 10 singles consecutivos alcançando o primeiro lugar na parada. Ele ganhou 5 vezes o melhor vocalista masculino do ano da Academy of Country Music, além de 3 Grêmios e 2 AMAs. 18 deles alcançaram o primeiro lugar com um recorde de 10.